Música Técnicos, docentes e gestores de vários campi participaram da abertura oficial dos jogos dos servidores do IFPE. A cerimônia aconteceu em Caruaru, cidade que recebeu a quarta edição dos jogos. A proposta do evento é promover a integração e perpetuar a cultura de esporte e lazer para melhorar a qualidade de vida dos servidores. Durante a abertura, o público conferiu a apresentação do grupo de ginástica rítmica do Campus Recife e do grupo de dança do Campus Caruaru, ambos formados por estudantes do IFPE. A cerimônia foi encerrada com a volta olímpica da tocha que é símbolo dos jogos. As partidas aconteceram de 25 a 30 de setembro. Os servidores competiram nas modalidades atletismo, basquete, futsal, futebol de campo, vôlei de quadra e de praia, xadrez, tênis de mesa, futevôlei, padminton e natação, além dos jogos populares. A iniciativa foi organizada pelo Núcleo de Esporte e Lazer do IFPE. Música Música